Fala aí pessoal, tudo bem galera? Olha só que esporte top que tem uma galera praticando aqui na nossa cidade. É o flag futebol, uma modalidade de futebol americano que é jogado com uma bola oval e com flags que são faixas presas na cintura dos atletas. E assim como no futebol americano, o objetivo do flag futebol é o mesmo, é avançar a bola pelo território adversário e alcançar a zona final para marcar os pontos que são os touchdowns. E a primeira vista, a maior diferença entre o futebol americano e o flag futebol é aquele equipamento de proteção ou então a falta dele. É isso aí. No futebol americano, o objetivo do avanço do adversário é necessário derrubá-lo e já no flag você não precisa derrubar. E nem atingir o adversário para parar a jogada e impedir o avanço. Então basta você retirar uma das fitas que os atletas usam na cintura. E por esse motivo, para jogar o flag futebol, não é necessário usar todo aquele equipamento de proteção que os atletas do futebol americano usam, como capacete, as ombreiras, como isso. E muitas vezes você vai ouvir dizer que o flag é um futebol americano sem contato. Entretanto, o contato existe. Ainda que intensidade e impacto menos chocante, em comparação ao futebol americano, muito menos. Ao jogar o flag futebol, você vai ter o mesmo nível de contato e dos impactos que teria ao jogar, por exemplo, basquete, futebol. E por consequência, o flag futebol é uma modalidade mais acessível e menos utilizadora para pessoas de todas as idades e todos os tipos físicos. Além de muito mais acessível economicamente, porque para jogar o flag você não precisa de capacete, proteções caríssimas. Basta apenas uma bola, cinto de flag, proteção bucal e um grupo de pessoas prontas para se divertir. Esse é o flag futebol que a galera está praticando aqui no Brasil. E no último sábado eu estive no campo do Benfica, onde o pessoal fez ali uma quadra dentro do campo. Uma galera muito top, pessoal bacana, muito gentil, educado. A galera sensacional. E eu estive ali acompanhando o jogo deles lá. E eu estive ali acompanhando o jogo deles lá.